Iniciando então o nosso estudo de hoje, continuando o nosso capítulo 6 do livro A Gênese Astronomia Geral, nós vamos falar agora sobre a eterna sucessão dos mundos. Então, nós iniciamos esse tema na semana passada, mas vimos ali dois tópicos só, então como é um tema um pouco mais extenso, a gente volta para pegar aqui desde o início. Então, eterna sucessão dos mundos a partir do item número 48. Kardec diz o seguinte no item 48, Vimos que uma única lei primordial e geral foi dada ao universo para lhe assegurar a estabilidade eterna e que essa lei geral é perceptível aos nossos sentidos por inúmeras manifestações a que denominamos de forças diretrizes da natureza. Vamos mostrar agora que a harmonia do mundo inteiro, considerada sob o duplo aspecto da eternidade do espaço, é assegurada por essa lei suprema. Estudando os temas anteriores, nós vimos lá no início desse capítulo, a respeito dessa lei primordial e geral que foi dada ao universo, que é exatamente a lei da continuidade. Então, quando se fala em eternidade, quando se fala em espaço, naturalmente nós tratamos de uma contínua renovação da matéria que existe aqui no nosso universo. Então, estrelas se sucedem, tendo ali o seu tempo de vida, ainda que seja um tempo de vida bastante extenso, nós temos planetas, nós temos satélites, todos se renovando periodicamente. Mas, como foi dito também, nós não conseguimos perceber essa aplicação dessa lei propriamente, exatamente pelas nossas limitações. Tudo acontece num tempo muito longo e numa distância também muito longa e isso não nos permite essas observações. Mas nós conseguimos compreendê-la através da manifestação de algumas leis que fazem parte dessa lei geral. Então, nós temos a lei da gravidade, temos essa lei de atração entre os corpos e isso podemos perceber. Então, hoje, com a tecnologia de que nós dispomos, nós vemos, então, estrelas morrendo, estrelas nascendo, vemos ali vários fenômenos astronômicos que mostram para nós essa constante transformação. Então, o que Kardec quer trazer para nós agora, depois de compreendermos o efeito dessas leis, é exatamente a harmonia do mundo inteiro a partir da perspectiva, do aspecto da eternidade e do espaço que são dois elementos assegurados por essa lei suprema, a lei da continuidade. Bom dia, pessoal. Com efeito, se retrocedermos à origem das primitivas aglomerações de substância cósmica, observaremos que a matéria sob o domínio dessa lei já sofre as transformações necessárias que a elevam da semente ao fruto maduro e que, sob o impulso das diversas forças nascidas dessa lei, ela percorre a escala das suas revoluções periódicas. Inicialmente, centro fluídico dos movimentos, a seguir, geradora dos mundos, mais tarde, núcleo central e de atração das esferas que tiveram nascimento no seu interior. Então, hoje, nós somos capazes de analisar as nebulosas, que são grandes nuvens que se encontram espalhadas pelo centro do universo, e dentro dessas nebulosas observamos também a aplicação dessa lei de gravidade e também de leis que promovem transformações da matéria. Então, vemos estrelas nascendo, vemos, então, galáxias se formando, tudo a partir dessa grande nuvem. já sabemos que essas leis presidem a história do cosmo. O que importa saber agora é que elas presidem igualmente a destruição dos astros, uma vez que a morte não é apenas uma metamorfose do ser vivo, mas também uma transformação da matéria inanimada. E se é certo dizer em sentido literal que a vida só é acessível à foice da morte, também é certo afirmar que é necessário que a substância sofra as transformações inerentes à sua constituição. Então, a partir de uma visão poética, nós falamos sobre nascimento e morte. Nasce uma estrela, morre uma estrela. Na verdade, nada mais é do que a matéria sofrendo diversas transformações. Então, podemos hoje observar através de cálculos matemáticos, através de análise de resíduos de substâncias que são espalhadas pelo universo, a existência de um astro, todo o processo que ele vivenciou. Então, hoje, a nossa ciência nos permite alcançar esses grandes fenômenos que existem espalhados pelo universo afora. E isso também, só para a gente poder perceber a grandiosidade das nossas observações, basta lembrar que hoje nós conseguimos aceitar com naturalidade a teoria da formação do universo, do Big Bang, aquela grande explosão, onde a partir de um átomo inicial, foi gerado, então, todo o universo, toda a matéria que estava condensada, comprimida dentro dele, acabou então se espalhando e formando tudo aquilo que nós conhecemos hoje. Então, por isso, vemos que não apenas observamos aquilo que acontece agora, diante dos nossos olhos, temos também possibilidades de fazer uma uma não vou dizer especulação, mas uma análise mais cuidadosa daquilo que aconteceu no passado e também fazermos previsões daquilo que poderá acontecer no futuro. Então, desde o início dos tempos, que é exatamente a partir da formação do nosso universo, que é exatamente a partir desse momento que nós começamos a calcular o tempo, e como eu disse para vocês em um outro estudo, nós não conseguimos imaginar o que havia antes do Big Bang, já que o tempo, até o tempo, ele iniciou a sua contagem a partir daquele momento, daquele grande evento. Então, é o nosso universo que hoje a ciência chama de universo conhecido, já não tem mais a pretensão de usar uma palavra, uma expressão definitiva, de dizer assim, que nós compreendemos a formação do universo. Hoje falamos do universo conhecido, significa que aceitamos hoje com mais naturalidade aquilo que pode existir além do conhecido, mas que nós, obviamente, esperamos conhecer com o passar do tempo. E continua para nós. Eis aqui um mundo que desde a sua origem percorreu toda a extensão dos anos que a sua organização especial lhe permitia percorrer. Extinguiu-se o foco interior de sua existência, seus elementos próprios perderam sua virtude inicial, os elementos de sua natureza que requeriam para se reproduzirem a presença e a ação de forças destinadas a este mundo, doravante não podem acontecer, porque a alavanca da atividade dessas forças não tem mais o ponto de apoio que lhe dava toda a sua força. Aqui o que é trazido por Galileu, um abraço Elcio, bom dia o dia Ocimar, o que é trazido para nós por Galileu, ele fala exatamente das forças que atuam, por exemplo, dentro de uma estrela. Existe uma força gravitacional muito forte, existe também um processo de transformação de transformação química também muito potente, só que essa carga energética produzida por essas reações, ela tem o seu tempo de validade. Então a estrela que comprimida, embora tenha um tamanho que para nós apenas pode ser observado pela imaginação, estrelas que são enormes, a nossa estrela já é absurdamente grande, podemos imaginar as estrelas que se espalham pelo universo que são muitas vezes, milhares de vezes maiores do que a nossa. Então mesmo essas estrelas gigantescas, elas estão naquele formato redondinho que nós conhecemos devido a uma força interna muito grande que atrai toda a matéria que se encontra agregada a ela. Depois de um certo tempo, essa força começa a diminuir. A estrela então começa se ela estava toda comprimida formando aquela bola ela começa a ficar uma bola mais relaxada. Significa que ela vai aumentando de tamanho. Começa então se transformar naquelas grandes gigantes que nós temos de informações que saem na mídia para nós. Então ela se transforma naquelas grandes gigantes nas gigantes vermelhas por exemplo. E aí depois de um certo tempo dessa expansão ela então perde toda a sua força pelo menos na produção de energia e a força gravitacional faz com que ou ela exploda ou melhor essa carga de energia que existe dentro dela faz com que ela exploda ou faz com que ela entre em colapso ou seja que ela começa então a se autoconsumir. E aí então ela começa de novo a se transformar numa estrela menor numa dessas anãs que nós vemos por aí e aí então a partir dessa anã ou ela se transforma naquilo que é chamado de estrela de nêutrons que são os pulsares que nós vemos hoje elas atraem a matéria e ao mesmo tempo elas espelem a matéria é até um fenômeno bastante bonito que nós vemos ou ela pode no caso de uma estrela que é muito grande e que tem uma força gravitacional muito forte ela pode se transformar naquilo que nós conhecemos como buracos negros então nós vemos que estrela uma estrela ela passa por um ciclo de existência e tudo isso baseado no que? na concentração de energia que existe dentro dela só que como toda boa bateria que nós vemos ela tem aquela carga que chega no seu máximo e depois gradativamente ela vai é é dispendendo essa energia toda até chegar o momento em que ela perde completamente essa sua capacidade e aí então as forças outras forças que atuam sobre ela fazem com que ela passe por essas transformações então por isso nós vemos aqui mais uma vez ele diz assim os fenômenos de sua natureza que requeriam para se produzirem a presença e a ação das forças destinadas a este mundo doravante não podem acontecer porque a alavanca da atividade dessas forças não tem mais o ponto de apoio que lhe dava toda a sua força ora pode-se pensar que esse mundo extinto e sem vida irá continuar a orbitar os espaços celestes sem uma finalidade e passar como um resíduo inútil pelo turbilhão dos céus uma pergunta que é feita por Galileu é exatamente isso depois que uma estrela morre chegando naquele ponto naquele ponto final da sua existência a ideia que nós temos é exatamente esse é exatamente essa todo o resíduo daquela estrela se transformará num lixo espacial ficará apenas alguma coisa morta suspensa no espaço que ele permaneça inscrito no livro da vida universal quando não é mais uma letra morta sem sentido quer dizer essa também seria uma crença da nossa parte imaginar que essa matéria no espaço simplesmente ficaria ali como um museu ou mais uma vez um grande lixão espacial contendo todo esse resíduo não as mesmas leis que o elevaram acima do caos tenebroso e que o aquinhoaram com os esplendores da vida essas mesmas forças que o governaram durante os séculos da sua adolescência que forneceram seus primeiros passos na existência e que o conduziram à maturidade e à velhice vão presidir a desagregação de seus elementos constitutivos para restituí-los ao laboratório de onde a potência criadora retira incessantemente as condições de estabilidade geral a gente pode fazer uma analogia uma comparação com aquilo que acontece com o nosso próprio corpo físico embora nós observemos a vida no corpo material apenas pelo seu aspecto vital ou seja existe uma força vital que anima todos os corpos uma árvore a gente analisa como sendo um ser vivo mas muito mais do que o princípio vital existe a matéria que transformou aquela estrutura da forma como ela se apresenta então uma árvore cresce um ser vivo qualquer cresce formando seu corpo físico e naturalmente nós também nos incluímos nisso então o corpo é gerado a partir da agregação desses elementos se nós fizermos uma análise bioquímica do nosso organismo nós veremos elementos dos mais variados encontrados na própria natureza sódio potássio cálcio zinco ferro dentre tantos outros elementos montando toda aquela estrutura que nós vemos hoje cada organismo com as suas propriedades mas todo esse organismo formado da mesma forma Kardec ele traz para nós bom dia pessoal que chegou exatamente Elson ela vos lembra dessa passagem na natureza nada se perde tudo se transforma então é uma realidade para nós então nada se cria nada se perde tudo se transforma então Kardec lá no livro o céu e o inferno na primeira parte porque o céu e o inferno ele é constituído de duas partes uma parte fazendo uma análise teológica dos dogmas que são mais presentes no mundo ocidental especialmente aqueles que eram sustentados pela igreja católica naquela época no século XIX céu, inferno purgatório anjos, demônios e tudo mais ele falava também sobre ressurreição ele apresentava uma teoria bastante interessante um raciocínio bastante interessante quando ele falava assim que existe a crença da ressurreição dos mortos então significa que o indivíduo morreu que aí então ele foi sepultado e aí no momento do juízo final os corpos se levantarão hoje já se vê de um modo diferente porque se fala muito mais na ressurreição do espírito como Paulo de Tarso fala em uma de suas cartas então são poucas as instituições ou poucas as pessoas os representantes dessas religiões que abordam a ressurreição voltada diretamente para a matéria mas agora trata da alma mas mesmo assim para aqueles que vêm dessa forma cabe então esse raciocínio de Kardec ele dizia assim vamos supor que o indivíduo morreu foi sepultado e aí então em determinado momento ele foi então passou pela ressurreição o seu corpo saiu da terra e voltou à vida mas aí ele propõe o seguinte raciocínio imaginar por exemplo que o indivíduo que foi sepultado depois de um certo tempo seu corpo se decompõe já que é ali uma estrutura orgânica ele acaba se decompondo depois de certo tempo somente o esqueleto vai ser vai ser percebido toda a parte de tecidos que existe tecidos moles que existem que existe naquele naquele organismo ele foi então decomposto na terra se por acaso você tivesse uma horta próxima como era o caso antigamente das igrejas que tinham no seu fundo um cemitério e ali também tinha a própria horta de sustentação daquelas pessoas essas plantas absorveriam um nutriente que aqueles organismos decompostos soltariam então no solo novamente se esses vegetais absorveram esses elementos significa que aquele corpo já não mais tem aquela constituição como ele poderia então passar pela ressurreição então por que que a gente fala sobre isso para mostrar exatamente que um corpo quando ele passa por essa decomposição tem exatamente aquela frase clássica que nós ouvimos muito nos filmes da terra a terra do pó ao pó da terra foi formado e depois para a terra ele retornará então por isso nós vemos que toda matéria que existe ela sempre passa por esse processo de reciclagem então se o corpo físico passa por isso se uma planta passa por isso imaginemos então o que acontece entre os planetas entre as estrelas e entre as galáxias também a matéria que passa por esse contínuo processo de transformação hoje para nós já fica muito mais fácil da gente entender essa reciclagem essa renovação constante seguindo exatamente aquela lei primordial que nós lemos no início que é a lei da continuidade então se por acaso aliás existe uma expressão dizendo que todos nós somos poeira das estrelas esse foi inclusive um título de um programa com o astrônomo Marcelo Glazer que foi exibido no Fantástico durante alguns anos que o tema era exatamente poeira das estrelas porque as estrelas que explodiam liberavam matéria pelo espaço essa matéria passava por um outro processo de de agregamento e aí então formava novos corpos celestes como os planetas e a partir do momento em que a vida surgia naquele planeta como a gente já viu é ainda um enigma que existe na nossa ciência que não se sabe como surgiu a vida mas apresentam teorias desde a formação espontânea que a vida simplesmente surgiu ao acaso de acordo com as circunstâncias climáticas e químicas daquela de um determinado astro até que a vida veio de forma microscópica vindo através de asteroides vindo através de cometa e aí então chegando aqui encontrou um ambiente propício e na água começou então a se proliferar até formar o organismo que nós temos hoje o organismo mais complexo então as estrelas são as responsáveis pela disseminação dessa matéria por todo o cosmo e aí então de acordo com aquelas leis forças da gravidade forças da eletricidade forças atômicas como a gente viu que são as quatro grandes forças grandes forças conhecidas começam então a produzir essa nova transformação e aí então a matéria volta aquela sua condição inicial é espalhada novamente e sempre e constantemente reciclada o Elcio colocou em cima uma citação da questão 540 do livro dos espíritos é assim que tudo serve tudo se encadeia na natureza desde o átomo primitivo ao arcanjo pois ele mesmo começou pelo átomo admirável lei de harmonia de que o vosso espírito limitado ainda não pôde abranger no conjunto não pode abranger no conjunto então essa visão foi bastante essa resposta foi bastante clara para nós falando sobre essa interligação que existe entre o macrocosmo e o microcosmo e essa lei universal de continuidade que nós vemos o Zé colocou lá em cima eu li que depois que uma estrela explode ela espalha pelo universo os elementos químicos que foram gerados nas reações nucleares da estrela o ferro por exemplo a gente lembra que o hidrogênio é o elemento primordial o mais abundante que existe no universo dentro de uma estrela a partir de determinadas reações ele se transforma em hélio daí então ele começa com o seu brilho intenso e por causa dessas reações de fusão que existe dentro de uma estrela outros elementos químicos também são formados e aí então nós começamos com o oxigênio com o nitrogênio com o carbono que é o principal sem o carbono nós não teríamos vida orgânica não que não teríamos vida porque nós fazemos uma comparação obviamente da vida a partir da referência que nós temos que é exatamente a referência da vida biológica da vida orgânica como a nossa então o carbono as cadeias de carbono são fundamentais tudo aquilo que para nós propicia a vida tem ali uma estrutura de carbono mas aí nós temos então tantos e tantos outros corpos espalhados pelo espaço elementos químicos espalhados pelo espaço então inclusive os astrônomos hoje afirmam com bastante convicção de que o universo tem uma única composição química ou melhor uma única estrutura química formada por esses elementos que nós conhecemos isso por que? porque se nós somos resultados do agregamento desses resíduos espalhados pelas estrelas e se todas as estrelas todas as estrelas são formadas a partir do mesmo princípio significa então que todo o universo não importa onde nós estejamos ou não importa onde estejam esses astros trazem essa mesma composição eu comentei com vocês na semana passada que é muito comum entre os astrônomos uma frase fazendo uma comparação com uma frase popular que dizia para nós que uma imagem vale mais do que mil palavras e um astrônomo dizia que um bom espectro vale mais do que mil imagens isso porque quando nós olhamos para uma estrela nós queremos ver a sua beleza nós olhamos com um telescópio vemos o seu brilho vemos a sua posição vemos ali o conjunto do qual ela é formada nas suas constelações mas um astrônomo então estuda o espectro dela ou seja é uma análise de toda a irradiação eletromagnética que existe nela então a gente lembra que cada elemento químico ele foi observado que ele existe uma assinatura química então são frequências de luz desde a luz mais mais curta que é a vermelha por isso nós temos o infravermelho até o violeta que é a onda mais longa por isso nós temos o ultravioleta então dentro desses espectros que são geralmente conhecido como as sete cores do arco-íris cada elemento químico irradia uma determinada cor ou um determinado conjunto de cores com falhas isso porque existe uma oscilação entre os elétrons nas camadas eletrônicas em torno do núcleo do átomo então conforme os elétrons saltam de uma esfera para outra significa que ele precisa de energia para poder saltar então ele consome energia então naquela assinatura que é aparecida no espectro fica uma linha escura porque é uma linha que não se irradia porque o elétron absorveu quando ele volta para a sua camada original ele então libera energia e essa energia então é liberada e percebida por esse espectro então quando eles olham o espectro de uma estrela eles conseguem identificar quais são os elementos químicos que a compõem ou quando eles olham claro que tem que ser um astro que irradia a energia um planeta por exemplo ele acaba não sendo percebido exatamente porque ele não irradia essa energia toda então ele começa a perceber o que? que todas essas cores que são analisadas exatamente como o Gilson lembrou que cada cor representa na verdade uma frequência eletromagnética eles conseguem identificar qual o tipo de elemento químico que compõe então nós temos ali o hidrogênio que é muito presente o hélio podemos encontrar corpos que temos ali carbono que temos ferro então tudo analisado pelo que? por esse espectro ou seja por esse registro dessas ondas eletromagnéticas que são irradiadas então é assim que eles identificam então hoje eles podem olhar uma estrela que se encontra por exemplo a um milhão de anos luz daqui e analisando o seu espectro eles conseguem identificar os elementos químicos que estão ali próximos dela que estão nela na verdade então claro que para nós que somos leigos isso acaba sendo meio que falar em grego mas é a metodologia que eles utilizam hoje para poder identificar os elementos químicos que compõem aquele astro daí então a facilidade que nós temos de deduzir que os mesmos elementos que hoje são encontrados aqui no nosso planeta também são encontrados em vastas partes do universo não todos porque existem alguns elementos que não são produzidos aqui no nosso planeta exatamente porque existe a necessidade de um processo químico como no caso no centro de uma estrela a criação do hélio por exemplo lá é observado aqui no nosso planeta não mas embora seja já registrado por isso então nós vemos aqui que existe então a decomposição dos corpos e depois uma recomposição e assim os corpos vão se formando incessantemente e continua esses elementos vão retornar a massa comum do éter para se assimilarem a outros corpos ou para regenerarem outros sóis e essa morte não será um acontecimento inútil a terra nem as suas irmãs ela renovará em outras regiões outras criações de uma natureza diferente e lá onde os sistemas dos mundos se dissipam logo restará um outro jardim de flores mais brilhantes e mais perfumadas através da poesia galileu então fala sobre a formação de novos mundos de novos jardins de novas flores de novos corpos de um modo geral assim a eternidade real e efetiva do universo está assegurada pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo assim os mundos sucedem aos mundos os sóis aos sóis sem que o imenso mecanismo dos vastos céus jamais seja atingido nas suas gigantescas forças então é observado então essa transformação contínua essa mudança contínua afetando todos os astros daí então é o que assegura aquela lei primordial do universo que é a lei de continuidade então quando nós falamos que o universo é eterno na verdade nós falamos daquilo que nós entendemos como espaço e dos astros que a compõem mas os astros por si mesmo não são eternos eles tem ali o seu o seu tempo de vida útil e quando acaba esse tempo de vida útil novos astros vão sucedê-lo continua lá onde os vossos olhos admiram esplêndidas estrelas sob a abóboda da noite lá onde o vosso espírito contempla irradiações magníficas que resplandecem nos espaços distantes o dedo da morte a muito extinguiu esses esplendores a muito o vazio substituiu esses deslumbramentos e recebeu até novas criações ainda desconhecidas aqui é uma colocação bastante curiosa tem um episódio da série Cosmos da segunda versão da série Cosmos a gente lembra que no final da década de 1970 o astrônomo Carl Sagan junto com outros colegas também astrônomos cientistas criaram então essa série para fazer com que a astronomia se tornasse mais didática mais popular para as pessoas e aí então agora no ano de 2013 2014 uma nova série essa série Cosmos foi então renovada e exatamente um pupilo de Carl Sagan acabou assumindo o papel de transmitir essas mesmas orientações nessa série Cosmos tem um episódio chamado Os Fantasmas do Céu esse episódio esses fantasmas fala exatamente das estrelas que já morreram mas continuam ainda deixando o seu o seu sinal deixando a sua assinatura então é passado naquele documentário e isso para nós agora se torna bastante claro que por exemplo a nossa Lua que é ali o corpo celeste mais próximo do nosso planeta ela se encontra a um ano luz daqui da Terra significa que fazendo uma viagem a 300 mil quilômetros por segundo a luz da Lua ou melhor a luz refletida na Lua chega aqui em um segundo então na verdade nós nunca vemos a Lua no seu momento real apenas um minuto e aí então se nós falarmos do Sol como já é conhecido que ele tem ali uma distância aproximada de 150 milhões de quilômetros da Terra a luz viajando nessa velocidade leva um pouco mais de 8 minutos então se nós tivéssemos um interruptor e desligássemos o Sol nesse momento nós continuaríamos vendo a sua luz durante 8 minutos e somente depois ela apagaria e se nós acendêssemos novamente nós ficaríamos no escuro durante 8 minutos até que a luz aparecesse por aqui então quando nós falamos desse tempo todo se nós olhamos para uma estrela por exemplo próxima a Centauri que é a estrela mais próxima aqui do nosso sistema solar que é o sistema mais próximo do nosso ele fica a aproximadamente 4 anos luz 4,5 anos luz de distância significa então que a imagem que nós observamos hoje ela foi enviada de lá a 4 anos e meio e se esse Sol se essa estrela nesse momento explodisse deixasse de existir nós ficaremos durante 4 anos vendo o seu brilho até que ele vai apagar então já foi analisado além dessa da próxima Centauri que é mais próxima nós temos outras estrelas que estão há milhares de anos nós temos estrelas que estão há milhões de anos de distância daqui então muitos dos brilhos que nós vemos no espaço olhando para o céu são estrelas que provavelmente já se extinguiram o nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos a estrela mais antiga que foi detectada lá nos confins do universo essa estrela data de aproximadamente 12 bilhões de anos é uma das participantes da primeira geração de estrelas quando o universo foi criado há aproximadamente 13,5 então há 13,5 anos houve o Big Bang segundo a estimativa dos astrônomos um bilhão de anos e meio depois essa estrela nasceu e nós estamos aqui ainda apreciando o seu brilho e ficamos nos perguntando quanto tempo será que ela vai continuar brilhando ainda no céu dessas estrelas que nós estamos vendo agora de repente nós estamos acostumados a ver por exemplo uma das estrelas do Cruzeiro do Sul por exemplo aquela pequenininha que fica no meio de repente a gente olha para o céu não tem mais aquela pequenininha só tem aquelas quatro grandes formando o crucifixo e nós nos perguntamos o que será da nossa vida sem aquela estrela certamente alguns criarão ali algumas expectativas criarão algumas histórias a bandeira nacional vai ter que se modificar afinal de contas nós temos o Cruzeiro ali na bandeira nacional mas simplesmente é a lei da natureza que vem agindo e de repente desaparece aquela estrela e provavelmente vai aparecer outra num espaço mais próximo um pouco mais distante então na verdade o que nós estamos vendo acontecer é resultado daquilo que aconteceu muitas vezes há bilhões de anos porque a luz continua sua trajetória nós não temos a ideia dessa da dimensão desse processo exatamente porque pelo fato de nós termos uma vida muito curta comparado com a história do universo nós vemos aqueles momentos que acontecem agora então talvez nós passemos uma existência inteira de 80 90 anos sem nenhuma alteração no céu muitas vezes nós podemos durante uma existência percebemos vários fenômenos como por exemplo a passagem de um cometa a morte de uma estrela o nascimento de outra estrela então os eventos vão acontecendo então isso faz parte do que? exatamente do que foi colocado para nós naquele documentário Cosmos então nós estamos olhando para o céu vendo muitos fantasmas porque muitas daquelas estrelas que brilharam um dia já não brilham mais mas a luz continua ainda chegando até nós então é nisso que foi colocado para nós aqui o espírito galileu vou ler de novo esse trechinho para vocês encaixarem agora esse raciocínio lá onde os vossos olhos admiram esplêndidas estrelas sob a abóboda da noite lá onde o vosso espírito contempla irradiações magníficas que restabelecem nos espaços distantes o dedo da morte há muito extinguiu esses esplendores há muito o vazio substituiu esses deslumbramentos e recebeu até novas criações ainda desconhecidas então nós vemos exatamente isso o dedo da morte já destruiu esses elementos ou esses astros esses objetos celestiais e outros também já se renovaram a distância imensa em que esses astros se encontram que faz com que a luz que emitem leve milhares de anos para chegar até nós faz com que somente agora recebamos os raios que eles nos enviaram muito tempo antes da criação da terra e que ainda nos admiremos milhares de anos após o seu desaparecimento real que são os seis mil anos de humanidade histórica diante dos períodos seculares dos segundos dos vossos séculos que são as vossas observações astronômicas diante do estado absoluto do mundo a sombra eclipsada do sol aqui quando se fala que são os seis mil anos de humanidade histórica naturalmente fala da história da humanidade baseado naquilo que é trazido pela bíblia o antigo testamento um determinado religioso nesses últimos séculos acabou fazendo uma análise histórica dos eventos de determinadas civilizações que foram registradas lá no antigo testamento os hebreus os babilônios os egípcios e tal então ele fez uma comparação daquilo que foi apresentado em determinado momento da história e fazendo os cálculos de quantas gerações vieram depois daquele indivíduo foi deduzido então a partir desse cálculo isso esse religioso era inglês da igreja anglicana um bispo e aí então como não se tinha nenhuma referência aquilo que ele escreveu no seu livro se tornou a referência no mundo religioso na Europa durante esse período pós-idade média idade moderna então durante muito tempo se acreditou que o universo tinha exatamente seis mil anos baseado na história dessas personagens que ficaram registradas nessas antigas civilizações então não se discutia mais a partir do final do século XIX quando começaram a ser descobertos fósseis não apenas descobertos mas analisados esses fósseis porque nós não tínhamos uma tecnologia capaz de analisar por exemplo a quantidade de carbono que havia nesses corpos que estavam fossilizados porque o carbono é aquilo que dá vida então qualquer objeto que tem vida no nosso mundo no nosso planeta tem uma determinada quantidade de carbono depois que ele morre esse carbono vai diminuindo então eles fazem uma estimativa de que a cada cem anos a cada século ele perde uma pequena quantidade de carbono conforme ele vai se fossilizando depois de milhares de anos é só calcular por exemplo que durante um milênio nós temos dez séculos então é pegar aquele valor vezes dez se por acaso um corpo apresenta cinco mil anos basta a gente fazer o cálculo então vezes cinquenta e aí então ele vai aumentando para quinhentos anos um milhão de anos então o que é feito pega-se então aquele fóssil faz uma análise da quantidade de carbono é o famoso exame do carbono 14 então de acordo com a quantidade de carbono que ainda existe naquele fóssil dá para ter uma estimativa de quanto tempo ele tinha ou melhor quanto tempo ele estava há quanto tempo ele estava vivo e aí então a partir do momento em que veio a eletricidade começamos a criar equipamentos elétricos depois equipamentos eletrônicos foi possível fazer a análise desse carbono e aí então começou o choque entre a ideia da ciência que trazia para nós fósseis de milhões de anos especialmente de hominídeos dos dinossauros de outros tipos de resíduos orgânicos como plantas e animais entrou em conflito com aqueles seis mil anos datados na bíblia então da bíblia foi dito pelas gerações que sucederam aquela personagem a ciência falava dos fósseis eu comentei com vocês uma vez de um vídeo que eu tive oportunidade ou de uma série de vídeos que eu tive oportunidade de assistir que estava no youtube de um homem que era cientista segundo a sua história ele era um físico que trabalhava para a NASA um engenheiro brasileiro que estava lá e que ele era evangélico aliás a religião evangélica é predominante nos Estados Unidos então nós temos ali muitas igrejas muitos cientistas que professam a crença evangélica e aí então depois que ele voltou para o Brasil ele começou a fazer palestras dentro daquele universo das instituições evangélicas e embora ele tivesse um conhecimento científico ele pregava exatamente a ideia do criacionismo a ideia do criacionismo é aquela que fala da criação bíblica que Deus criou o homem do barro depois multiplicou-se crescei e multiplicai-vos depois vieram todos aqueles grandes eventos como por exemplo o dilúvio e ele procurava em suas palestras trazer explicações científicas desses fenômenos e ele afirmava categoricamente que o universo tinha 6 mil anos aquele auditório cheio aquele monte de pessoas ouvindo aquilo que ele dizia ele falava sobre o dilúvio que realmente o dilúvio aconteceu que a água toda que cobriu o planeta tinha sido absorvida primeiro depois do evento pela crosta terrestre então nós observamos o seguinte que essa ideia ela é muito mais real do que se imagina então quando nós falamos assim mas no que você acredita você acredita na criação bíblica ou você acredita nos dinossauros que viveram há milhões de anos na verdade não é que ele vai confrontar as duas ideias ele simplesmente vai ignorar uma ideia para abraçar aquela que para ele é a mais certa que é exatamente a ideia bíblica de acordo com a sua crença com a sua fé não cabe a nós ficar questionando a didática ou o conteúdo apresentado nessas instituições isso não vai fazer diferença nenhuma em termos de vida do indivíduo se o universo tem milhões de anos ou bilhões de anos ou se por acaso tem apenas 6 mil anos mas certamente isso vai fazer com que a nossa fé se torne muito mais racional a partir desse entendimento e aí então vemos naquela questão que nós tínhamos conversado de uma outra vez duas ideias que são muito presentes hoje no nosso planeta a respeito da criação do mundo do mundo significa o nosso planeta e da própria vida também a ideia criacionista do mundo ocidental que tem a bíblia como referência religiosa nós temos então o criacionismo bíblico mas nós temos outras religiões que também trazem suas ideias e nós temos a teoria científica que foi aquela trazida por Darwin lá em 1859 a partir do livro A Criação das Espécies que é a ideia criacionista ou seja a vida foi gerada num determinado momento e essa vida passando por vários processos de transformação fez com que chegássemos na condição que nós estamos hoje com essas incontáveis espécies nos mais variados graus evolutivos nas mais complicadas estruturas biológicas então a pergunta é em que nós acreditamos no criacionismo ou no evolucionismo a princípio nós vamos dizer é óbvio que é o evolucionismo porque afinal de contas nós podemos perceber a evolução o Braz é só lendo a história dele hoje felizmente para quem tem uma certa dificuldade para leituras tem ali biografias filmes biográficos que falam sobre a história dele e certamente ele sofreu muitos constrangimentos exatamente porque o pensamento dominante naquela época do século XIX era eminentemente religiosa no que diz respeito a criação do mundo ao espírito à vida embora a ciência estivesse ali também dando apresentando as suas respostas e a religião de modo geral nem toda ela era contra a ideia de Darwin eram aqueles mais exaltados aqueles mais ortodoxos então quando nós falamos sobre a ideia do evolucionismo muitas vezes também é colocado em questão esse ponto porque por exemplo Darwin fala sobre a evolução das espécies mas a pergunta é quando a vida foi criada e como ela foi criada porque Darwin disse como ela evoluiu mas como ela foi criada e aí então aqueles vão dizer assim tá vendo só a ciência não tem resposta para tudo ela nega a participação de Deus na criação da vida mas ao mesmo tempo não pode explicar aquilo que deu origem à vida então a doutrina espírita ela se sente muito confortável dentro desse desse debate porque ao mesmo tempo que ela vê com tranquilidade a evolução das espécies desde os seres mais primitivos até nós estarmos aqui hoje como também vemos uma força superior que criou essa vida num determinado momento num determinado local e fez com que ela proliferasse aqui então não precisamos abrir mão de um para ficar com o outro sim foi criacionista não da forma bíblica fantasiosa ou melhor mitológica como foi apresentado mas certamente uma inteligência superior que como nós já estudamos no segundo capítulo que trata de Deus nós podemos chamar de Deus de Pai Deus de arquiteto do universo Deus de equação cósmica chama-se essa força que ninguém consegue identificar com o nome que quiser cada um chama seu modo de acordo com suas crenças de acordo com suas convicções mas se sabe que existe uma força suprema que é inexplicada para muito de nós que gerencia essa criação e todo esse processo evolutivo do universo então muito bem a vida foi criada a partir dessa força não sabemos por que não sabemos quando não sabemos como simplesmente sabemos que nada não cria nada então alguma coisa criou a vida e depois nós aceitamos naturalmente o processo de evolução quando nós tivemos aqui os primeiros micro-organismos que chegaram aqui no nosso planeta que data ali de aproximadamente a partir do segundo bilênio do nosso planeta o nosso planeta foi criado há aproximadamente 4,5 bilhões de anos e estima-se que a vida surgiu aqui no segundo bilênio na condição microscópica na água por isso então hoje nós temos a astrobiologia ou a exobiologia que fala sobre a vida em outros astros que o ambiente mais propício para o nascimento dessa vida é onde existe água líquida na superfície então existe toda aquela exploração por exemplo das luas de Júpiter como por exemplo Europa que é o ambiente mais interessante de ser analisado hoje porque ele existe tem uma grande calota de gelo e já se sabe que existe água líquida dentro desse dessa lua então a grande fantasia ou grande êxtase daqueles que estudam ou fazem buscas de vida fora do nosso planeta é conseguir pousar uma sonda espacial na lua de Júpiter natal da lua Europa então será assim o máximo é a medalha de ouro de uma olimpíada é o primeiro lugar de uma copa do mundo então eles querem encontrar vida então por isso nós sabemos hoje que essa vida orgânica da forma como nós conhecemos pelo fato de nós estudarmos a própria evolução da vida aqui no nosso planeta surgiu a partir da água então nós vemos assim a doutrina espírita é a criaçãoista ou evolucionista é os dois só que sem a influência e a restrição da própria mitologia a Angelina colocou lá em cima a revista reformador está trazendo uma reportagem que tem como título belezas do infinito que aborda sobre propriedades da matéria 3 né então está ali para quem quiser o mês de junho agora revista reformador só analisar ali o seu conteúdo o Luiz colocou para nós Hawkins afirma que se houve um início para o universo através do Big Bang houve um criador é aquela ideia também né porque como eu falei para vocês o fato da ciência hoje ter a ideia de que o universo que nós temos aqui a nossa volta é o universo conhecido e nós temos hoje teorias teoria das cordas que são várias dimensões nós temos ali que o universo é apenas uma pequena estrutura num conglomerado que vai além da nossa imaginação então na verdade as nossas afirmações hoje são baseadas nas teorias que dizem respeito ao conhecimento adquirido naquele momento daqui a 100 anos por exemplo certamente a nossa tecnologia já sofreu uma revolução como nunca antes porque a tecnologia propriamente dita ela começou a surgir intensamente no nosso planeta a partir do século XVIII quando nós tivemos ali a criação dos equipamentos a vapor o domínio da eletricidade então na verdade a história científica do nosso planeta data de 200 anos um planeta que tem uma humanidade de aproximadamente 200 mil anos somente há 200 anos nós dominamos a tecnologia nós estivemos no espaço há aproximadamente 50 anos somente há 50 anos nós conseguimos levar alguma coisa fora do nosso planeta a gente lembra que em 69 foi o ano que eu nasci em 69 foi quando os Estados Unidos enviaram a primeira nave para a Lua então no início da década de 1960 nós tivemos ali os russos enviando os primeiros os primeiros equipamentos para o espaço primeiro o satélite Sputnik depois nós tivemos o envio da cadela Laika depois foi Yuri Gagarin com a sua famosa frase a terra é azul depois surgiu a corrida espacial naquele período então há 50 anos apenas nós tivemos um contato mais íntimo com o espaço imaginemos o que vai acontecer daqui a 100 anos e para a gente ter uma ideia da evolução da tecnologia basta lembrar que no momento em que você entra numa loja de um shopping center e compra o seu smartphone top no dia seguinte sai a notícia no jornal nova versão do seu smartphone e aí você já olha para aquele equipamento brilhando com cara de velho você acaba de instalar um programa no seu computador de repente aparece compre a nova versão então nós vemos que constantemente a tecnologia passa por essa evolução os carros você comprou um carro zero quilômetro 2014 e 2015 daqui a 6 meses vai sair a versão 2015 e 2016 o seu carro já não fala mais como o outro e se fala tem até a voz velha até a voz da mocinha do GPS tem aquela voz de moça mais velha moça mais madura porque a moça mais jovem vem na versão seguinte então na aviação nas telecomunicações na informática nas ciências biológicas em tudo então daqui a 100 anos nós teremos uma evolução tão profunda na nossa tecnologia que a pergunta é o que será que nós vamos descobrir nesse período o que será que as gerações daqui a 100 anos saberão o que nós não saberemos e isso em se tratando de universo material quando se fala sobre manifestações espirituais o que será que o mundo espiritual vai revelar para nós nesse próximo século quem serão os espíritos quais serão os fenômenos quais serão as revelações que chegarão para nós então por isso quando a gente fala sobre o universo conhecido é aquilo que nós sabemos hoje daqui a 10 daqui a 50 daqui a 100 anos novos telescópios novos equipamentos novas estruturas vão surgir a Luciana colocou enquanto isso um bom lápis continua cumprindo sua função de escrever tem ali uma história Luciana interessante quando os homens começaram então a surgir ou melhor começaram a explorar o espaço e aí então a NASA começou com aquela boa e velha tecnologia para desenvolver uma caneta que escrevesse no espaço já que a tinta da caneta sofre a ação da gravidade para poder molhar ali a ponta a nossa bolinha de tungstênio para poder escrever com uma caneta esferográfica no espaço a caneta não escrevia e aí então vieram os russos e falou assim vamos usar um lápis muito mais fácil né então mesmo diante de toda tecnologia nada como a velha e velha forma clássica de lidar com essa nossa realidade né o Gilson lembrou né Isaac Asimov Júlio Verne Da Vinci sem dúvida eram loucos lunáticos literalmente porque viviam com a cabeça na lua e na verdade eram homens de vanguarda né que já antecipavam o futuro bem interessante eu contei pra vocês essa história semana passada e só pra lembrar de como é o nosso entendimento a respeito dessa tecnologia ou dessas novas descobertas das leis que regem o universo então quando a gente assistia aquelas séries dos anos de 1970 1960 né jornada nas estrelas terra de gigantes viagem ao fundo do mar é túnel do tempo só o pessoal da velha guarda que já lembra disso né é difícil falar mas eu sei que eu faço parte da velha guarda agora só de começar a contar essas histórias dá a impressão que eu tô falando do time dos santos né Coutinho Pelé aquela coisa toda né meu Deus do céu mas vamos lá fazemos parte dessa geração então eu lembro que quando eu assisti um episódio assisti a um episódio do túnel do tempo aqueles dois rapazes que faziam essas viagens que eles sempre tinham um problema né porque eles viajaram no tempo numa máquina e não conseguiam voltar pro presente então eles ficavam saltando de época em época de lugares em lugares naquela máquina infernal do tempo era Void a máquina dela não lembro e aí então teve um episódio em que eles foram pra lá para na lua só que naquela época quando esse episódio foi programado quando esse programa foi criado eles não sabiam ainda pelo menos não o meio o meio artístico o meio cinematográfico ou televisivo não tinha informações detalhadas a respeito da gravidade naquele planeta naquela lua ou naquele astro e aí então toda a história que aconteceu eles corriam naturalmente as coisas caíam naturalmente hoje não hoje se tem alguma coisa falando da lua eles dão aqueles saltos em câmera lenta tem aquelas cordas penduradas para eles darem aqueles grandes saltos mas a coisa de 40 50 anos a nossa cultura a nossa arte não tinha ideia da gravidade da lua e de repente tudo se modificou então vamos aguardar os próximos os próximos eventos o Gilson colocou continuo com a minha convicção achista ao que dado ao homem pensar é possível ser real no futuro o homem começa a projetar e hoje cada vez mais Gilson com menos fantasia antes era muito fantasiosa a história a história a ideia do homem hoje não hoje já é mais real já é mais palpável vamos dizer assim talvez as coisas não aconteçam da forma exata como a ficção hoje apresenta mas tem uma ligação muito próxima eu por exemplo sou um fã de jornada nas estrelas e hoje quando se fala em convenção de jornada nas estrelas que aparecem ali os clíngons que aparecem ali os romulanos os vulcanos e coisa e tal também participam astrofísicos astrobiólogos fazendo conferências para aqueles fãs da ficção científica então não é mais você acreditar naqueles homens engraçados com aquelas histórias estranhas a própria tecnologia utilizada nos equipamentos da ficção são analisados hoje por cientistas de renome e eles vão dar a opinião dele a respeito por exemplo das comunicações no futuro do teletransporte da viagem de dobra que é aquela viagem acima da luz uma dobra por exemplo na jornada nas estrelas representa 300 mil km por segundo 10 dobras que é o máximo que uma nave chegaria nós teríamos ali 3 milhões de quilômetros no segundo então hoje nós vemos que existe uma relação mais lógica mais verdadeira com a ciência então somente aquelas produções de baixa qualidade que trazem para nós essas fantasias já aquelas mais bem organizadas tem uma relação muito próxima inclusive consultoria com cientistas que falam exatamente se é muito exagerado ou se não é muito exagerado e isso é muito positivo porque a gente começa a ver que a ciência começa agora a fazer parte da arte e aí então a gente vê que o futuro se torna mais palpável do que no passado é para a gente poder chegar aqui na nossa na nossa linha de linha de chegada item número 52 logo aqui como nos mundos ou como nos nossos outros estudos reconheçamos que a terra e o homem nada são comparados com o que existe e que as mais colossais operações da nossa mente ainda se sentem apenas sobre um campo insignificante diante da imensidade da eternidade de um universo que nunca terá fim e aí essa ideia da eternidade como nós comentamos vem exatamente isso não é que o universo vai ficar estático sempre da mesma forma que ele existe hoje mas haverá sempre essa renovação seguindo as próprias leis naturais continua para nós aqui e quando esses períodos da nossa imortalidade tiverem passado sobre nós quando a história atual da terra nos parecer como uma sombra vaporosa no fundo de nossa lembrança quando ao longo de séculos incontáveis tivermos habitados esses diversos graus da nossa hierarquia cosmológica quando os mais longínquos domínios das futuras eras tiverem sido percorridos em inúmeras peregrinações teremos diante de nós a sucessão ilimitada dos mundos e por perspectiva a imóvel eternidade aqui é interessante porque quando nós falamos do antigo testamento em especial do livro Gênesis que fala da origem de tudo Gênesis mesmo a palavra Gênesis significa já origem então o livro Gênesis fala sobre a origem da humanidade a origem do mundo do universo a partir daquela mitologia então quando nós falamos sobre a história da humanidade quando nós temos aqui quais foram as forças que criaram foi dito por exemplo que espíritos foram responsáveis pela criação de tudo então o próprio Jesus é citado naquele começo falando falando pra nós sobre aquela palavra aquela voz que deu origem a tudo então se nós imaginarmos agora a partir da visão espírita tendo por exemplo Jesus como um espírito puro que foi um dos responsáveis não apenas pela governança do nosso planeta segundo aquilo que os espíritos nos passam mas também pela própria formação do nosso planeta nós veremos então o que esses espíritos dessa envergadura já assistiram de eventos que aconteceram no universo a nossa história pra nós ainda é um enigma não sabemos como fomos formados quando qual é a nossa idade nós ouvimos muito falar de espíritos mais velhos de espíritos mais jovens que nós também somos jovens pela nossa própria condição de habitantes de um mundo de provas e expiações então nós não temos capacidade de vislumbrar aquilo que acontece além dos nossos domínios o que nós sabemos é conhecer a história do nosso planeta apenas isso mas quando pegamos esses espíritos que são capazes eu sempre falo pra vocês da hierarquia que existe no mundo espiritual em que nós temos Jesus que é colocado como sendo governador do nosso planeta isso quem traz essa informação pra nós se não me engano é Humberto de Campos no Brasil coração do mundo pata do evangelho se eu tiver errado por favor me corrijam que eu não me lembro agora exatamente dessa informação então fala que Jesus é o governador desse nosso planeta até aí tudo bem mas aí nós começamos a pensar então dentro dessa hierarquia espiritual quais são os espíritos ou quem são os espíritos que controlam o nosso sistema solar com os seus oito planetas e os seus mais de 500 corpos aqui celestes que ficam aqui quem são os espíritos que observam e gerenciam a nossa via láctea que tem mais de 200 bilhões de estrelas a gente lembra que a via láctea faz parte de um conjunto de galáxias chamado ali de deixa eu pegar aqui o nome exato que me fugiu aqui o nome chamado de pera lá pera lá tá aqui na mão chamado de grupo local e esse grupo local faz parte de um super aglomerado local que tem muitas estrelas então quem são os espíritos que fazem parte do gerenciamento desse desses complexos celestes e sendo esses espíritos de uma envergadura que chega até da vertigem pra nós o que será que eles já observaram na história do universo quantos astros já foram quantos astros já surgiram como foi o papel da evolução da humanidade quantas humanidades transitaram de fase pra fase aqueles espíritos que nos observam desde aquela fase mais primitiva de um planeta primitivo até passar por um planeta de provas expiações depois passar por um planeta de regeneração quem são esses espíritos então é isso que Galileu apresenta pra nós nessa última questão o dia que a nossa visão conseguisse ampliar deixa eu pegar pra vocês aqui o texto exato aqui na última passagem ele diz assim e quando esses períodos da nossa humanidade tiverem passado sobre nós quando a história atual da terra nos parecer como uma sombra vaporosa no fundo de nossa lembrança isso quando nós atingimos esse grau de evolução quando ao longo de séculos incontáveis tivemos habitado esses diversos graus da nossa hierarquia cosmológica quando os mais longínquos domínios das futuras eras tiverem sido percorridos em inúmeras peregrinações teremos diante de nós a sucessão ilimitada de mundos e por perspectiva a imóvel eternidade então só assim nós seremos capazes de ter uma ideia do que é a eternidade somente depois que tivermos uma longa bagagem existencial e temos presenciado todos esses fenômenos o Zé colocou a negociaia que depois de desencarnar conseguisse ser auxiliar de faxina da galáxia André Luiz também queria segundo a história dele ele começou a limpar chão de ambulatório chão de pronto-socorro já é um começo então primeiro começa a limpar chão de ambulatório depois você vai limpar um jardim e quem sabe a gente chega lá na galáxia mas certamente é um trabalho monstruoso e magnífico também da mesma forma muito bem pessoal fechando por aqui então o nosso estudo de hoje o próximo item que a gente vai estudar vai ser o número 53 a vida universal já começa por aí né então a vida universal então falamos até agora sobre a evolução dos mundos a evolução o desenvolvimento as transformações da matéria agora a gente vai falar sobre a vida no universo que é um outro tema também que certamente está muito aquém da nossa compreensão mas já dá pra gente ter uma ideia do que existe de vida fora do nosso mundo isso os ufólogos certamente ficariam oriçados pra dar a opinião deles aliás teve um congresso nessa semana que passou no Rio Grande do Sul de daqueles que vivenciaram experiência experiências de contato com extraterrestres e vários desses indivíduos com muita seriedade participavam desse congresso cada um dando seu depoimento então é um evento que rolou semana passada e podemos imaginar as histórias que foram contadas sobre isso